Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco Essa aqui é a PeeWee e hoje eu vou continuar com aquela saga de ensinar coisas a vocês sobre cavalos e hoje nós vamos aprender a como mandar o cavalo, como montar da maneira certa e como comandar esses primeiros formandos Passa Moto! É... Tá complicado esses barulheiros de carro pra montar Pra montar tem gente que pega aqui no assento e no pito e vai pra cima Não é bem isso, eu recomendo também se tiver um lugar alto pra montar, montar pra um lugar alto pra não esticar o logo, se esticar olha como não tem Como a gente não tem aqui, na verdade tem mas eu vou mostrar como montar do chão Pra evitar de esticar tanto o loro a gente vai, claro, manter o cavalo parado e segurar a rédea a gente vai fazer um estribo nesse aqui no caso e ao invés de pegar aqui e pegar aqui a gente vai pegar tentar se apoiar na cerneira do cavalo e segurar nessa parte de trás da cela, porque é uma cela americana se não... é, se não a menina é americana e a gente vai usar essa aqui como apoio lembrando que, como eu fiz isso aí no outro vídeo na barriguina, só tá extremamente apertada mas também não tão frouxa e vai montar colocar o outro pé no estribo tá difícil ok é... vamos começar agora a explicar como que você tem que estar na cela nem muito pra trás e nem muito lá na frente esteja meio os pés tem que estar na ponta do estribo é... tem que imaginar que o teu joelho é uma ponta de flecha ou seja, igual ele tá aqui ó uma ponta de flecha mirando pra lá os dois joelhos é... então você não vai estar sentado na cela assim e nem assim e nem parecendo um S nem nada vai estar mais ou menos assim com... lembrando que o teu pé ele tem que estar formando uma linha com o teu corpo aqui pra cima e teu corpo não tem que estar assim nem muito assim nem nada o teu corpo não tem que estar assim peito pra frente e postura é... o calcanhar pra baixo tentar deixar ele pra baixo pra evitar que seu pé fique escorregando e entrando no estribo e afundando no estribo você tem que estar sempre com o pé na ponta do estribo porque se acontecer alguma coisa e você cair do cavalo e teu pé estiver afundado você pode ficar arrancado preso com o pé no estribo e ser arrastado então deixa ele bem na pontinha a regia não precisa deixar ela muito curta assim nem muito frouxa nem nada é... e outra ela não pode estar tipo assim ó uma maior que a outra porque senão você vai pegar assim ó teu cavalo vai ficar girando infinitamente pro lado ou se você ficar agarrando demais ó... tanto faz pegar numa mão com as duas iguais ou pegar com as duas mãos eu prefiro pegar com as duas mãos porque eu vim do epismo clássico então tenho costume de pegar com as duas mãos é... por exemplo você não pode estar muito agarrado senão teu cavalo vai pra trás de ele eternamente então ele respondeu tá quietinho você deixa quietinho deixa parado é... vamos acho que agora pros comandos né basicamente uma dica pra você mesmo é... eu tenho mania também de ficar olhando pro chão é... mania que eu tenho mesmo mas sempre tenta olhar a direção que você quer ir quer olhar pra frente quer ir pra frente olha pra frente não fica olhando tipo aqui na crina do cavalo nem olhando pro chão nem nada olhe sempre pra frente é... quer virar olhe pra direção que você quer ir tem cavalo que só de você olhar sem fazer nada ele está tão acostumado de ver você virando assim olhando pros lados que ele só vai porque por incrível que pareça ele consegue olhar pra onde você está indo é... olhar pra onde você está olhando e aí ele segue o que você quer fazer é... mas enfim é... antes de ensinar a andar eu sempre ensino a como fazer parar parar o cavalo tanto uma mão mas como duas que eu prefiro usar as duas é... puxar a rede pra trás mas como ela já está parada não precisa então eu deixo aliviado pra virar é... quando você está com uma mão assim é só puxar as duas lembrando que é puxar as duas as duas juntas mas não puxar assim não pra trás é puxar pro lado por exemplo você quer puxar como eu e o segundo com as duas mãos pode puxar só com uma mas não tipo puxar uma indo pra trás não ela vai pra trás você puxa pro lado mas sem puxar a rede pra trás é... só pro lado e esqueça que tem uma lá atrás é... muito bom vai gravar ela um pouquinho comando pra frente é tocar com a perna desde que vai BAM bate a perna no cavalo não tem porquê é só uma leve pressão uma leve pressão até você sentir que ele andou ele andou você alivia e dá a rede andou alivia parar parou alivia é... tem muita gente que vive dando cacetada no cavalo batendo a perna e ele não anda por exemplo a Joyce ensinou eu a andar a cavalo ela ensinou aqui tem que pressionar a perna apertar a perna pro cavalo ir tá bom vou apertar a perna pro cavalo ir vai pra trás por quê? porque você tá segurando na rede você tá deixando... é... você tá com um pato na rede aí ele acaba indo pra trás então eu recomendo quando você quer ir pra frente libera espaço abre uma porta pra ele que a gente costuma dizer abre a porta pra frente e fecha de trás que é a traseira são as pernas fechou pronto essa égua cara meu deus como eu amo ela ela quer levar ela embora ok tá vendo que eu tô pedindo que ela vir pra esquerda puxando só a rede esquerda quero ir pra direita olha os meus sonhos só pra direita é... eu quero que ela aumente o passo às vezes que ela... é... querer ir pro troque eu chego um pouquinho a rede que você vai e eu aperto com um pouco a perna que ela vai fazer que ela vai fazer trocou? alivia perna não precisa ficar perna toda hora não quer parar? ou... alto alivia tudo que ela fazia você alivia porque não adianta você ficar agarrando na boca dela ai ela não para agarra na boca agarra na boca agarra na boca aqui você acaba postando o cavalo minha menina linda com vontade de roubar essa água e aquela coisa talvez em algum momento do vídeo eu tenha ficado com a postura um pouco pra frente porque é uma mania minha uma mania minha minha nossa, minha eu fico com a postura pra frente mas o recomendável é ela linha reta o corpo calcanhar pra baixo alinhado com o corpo os joelhos pra frente olhar pra frente quando você quer ir e postura e as mãos? as mãos você vai tipo deixar como? vai deixar assim? vai deixar assim? cotovelo com o corpo e a mão assim? não cotovelo com o corpo e a mão assim tem a forma certa de segurar a rédea você não segura assim? não segura assim? não segura sei lá assim? não já falei que a rédea você não segura assim também é um lado maior que o outro você vê aqui o tamanho que está a rédea e pega pelo meio dela e calcula onde você quer segurar se quer mais curta ou mais longa achou o ponto que tem que segurar? numa mão pode segurar assim numa mão mais ou menos assim ó uma mão só as duas eu geralmente seguro assim com os dedos fazendo um beleza pra cima ó fazendo um beleza e a forma certa que mais poderia falar? me deu um Alzheimer agora e postura e aquela coisa tem que estar com o cotovelo aqui no com a cintura e como que eu vou estar agarrando a água serve um pouquinho o cotovelo pode acompanhar um pouco vamos agora veio o kit aqui né é kit né velhinho vamos lá vamos que eu vi cutuquei duas vezes ela andou eu alivi a perna comando que for virar vou tentar formar um oito nesses cones aqui aqui a gente faz uma equitação lúdica com as crianças então vai cheio de cone aqui na pista virou para um lado e a gente virou para o outro é uma boa forma de você aprender a virar a cavalo fazer uma pista aberta não tão bem bolada assim né mas simples assim para você aprender para mandar aprender a parar vou tentar parar bem no meio daqueles daquelas varas ali vou parar vindo para cá o o mais um pouquinho o o e para quem está reparando que quando eu paro eu estou com o meu corpo assim quando eu paro eu levo ele um pouquinho para trás porque isso vai ajudar o cabelo a entender que é para parar aí por exemplo vou mostrar para vocês agora eu quero fazer o caldo para frente o meu corpo vai um pouquinho para frente com as pernas por exemplo foi voltei para a posição normal que é reta quero parar eu acho que essa foi a aula básica a aula mais básica que eu pude fazer para ensinar vocês espero que vocês tenham gostado se quiserem mais eu posso ensinar vocês a galopar entre outras coisas mas por enquanto como a gente está com uma aguinha mais velha nem vamos galopar nem nada né vamos só dar uma voltinha mesmo para ensinar o básico para vocês e um bom agrado e uma forma boa de desmontar não tira só um estribo tira os dois eu nunca vi ai tira os dois estribos do pé tem gente que só costuma colocar é tirar só um e deixar esse aqui para desmontar mas as vezes o caldo pode disparar aí você está com o pé no estribo ainda pode acontecer alguma coisa então tira os dois e simplesmente se joga se joga até para de pé né tem equilíbrio para isso muito bem muito bem boa menina bom pessoal o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se você gostou se inscreva eu acho que é isso pessoal um beijo e tchau tchau filhinho tchau 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 tchau